Fala galera, Julio Mightwear de volta em Heroes of the Storm de novo, dando uma viajada aqui com a Kergan, porque eu brinquei com ela contra o computador aqui um pouco, e agora vamos tentar jogar contra a galera no Quick Match, numa partidinha rapidinha, pá, vamos lá. Eu e a Kergan, a Kergan e eu, Kergan, chamada Beorg, né? Ai meu Deus do céu, que bizarro, que bizarro, que bizarro. A Kergan tá linda aqui com o meu, com o pônei dela, vocês não acham? Tá gracinha, eu achei. Desculpa Lucas, mas esse lugar aqui é muito bom pra mim, eu vou puxar quem apareceu. Pô, ninguém apareceu galera. Ah, filho da mãe! Ó, safadinho, ele tá querendo me pegar, que eu sei. Ah, ele tava aqui galera, ele tava ali, eu vi ele aparecendo ali. Hum, você vê que, se você prestar atenção galera, você vai perceber, quando o cara fica invisível, né? Esse Zeratul, safado, você percebe um... Ah, é tipo uma distorção na visão, cara. Ai, a gente não vai pegar ele nunca desse jeito. Porra! Cadê ele? Ó ele aqui. Ó, que safadinho. Que safadinho! Garoto safado. Vamos lá. Kergan. Kergan é legal de jogar, mas não é tão fácil quanto eu pensava. Cadê? Ali. Vamos prestar atenção galera. Vamos prestar atenção pra ter... Aqui ele. Porra, aí não dá, né? Ah, fui. Me atrasei em mim. E ele recuou, ziu. Vamos entregar aqui, aproveitar que ele voltou pra base dele. Não, não rolou. E a gente não vai perseguir esse cara à toa, porque não tem porquê. Vamos aproveitar pra entregar rapidinho. Defende nós, já defendeu. Vamos lá. Vamos ver se a gente enxerga o nosso querido amigo Zeratul. Eu acho que eu vi ele por aqui. Ó, quer ver? Não. Aí viu, garotinho? Ó, caralho. Eu não vou pegar o Zeratul nunca nesse poder aqui, galera. Nunca. Nunca. Eu vou aqui de ataque concentrado pra aumentar o dano. Peguei o safadão, galera. Porra. Só não peguei no combo completo. Ai, ai, ai. Zeratul malvadão. Aê, galera. Porra, matamos esse filho da puta. E, 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 e morri, morri, morri. E, e o Zeratul ali, claro, né? Marcão, não façam isso. Kerrigan é um assassin não sobrevive. Malditos assassins em sua vida de bióquio. Ela é um assassin que aguenta porrada pra caralho. Vamos lá. Kerrigan em seu pônei com chifres. Eu não sei que tipo de criatura é essa. Se alguém souber, por favor, deve ser do universo da porra do World of Warcraft. Vamos lá, vamos lá. Porra por quê, né? Se eu joguei pra caralho já. Olha, o safadão do Zeratul vai matar nós dois se a gente marcar aqui. Aê, boa, mano. Boa, boa. Grande, Manuel. Manuel. Ah, já era, já era. Vamos voltar. Tomar um gole aqui na fonte da juventude. Talento disponível. Não marque. Eu não sei jogar com a Kerrigan, galera. Então vamos com esse aqui mesmo. Ala, quase. Safadão. Fugiu. Garotão. Vamos segurar aqui a lane. Pra quando as Webweavers chegarem aí, pegar uma posição melhor, né, galera? Bora, bora, Webweaver. Cola, mano. Cola. Cola ninhoz, que é sucesso. Rapaz, volta, garoto. Olha, peguei o safadão aqui sem querer. Aê, matamos, garoto. Ih, rapaz, o cara deu uns chuchu aqui. Deu uns chuchu. Nem precisou. Rapaz, mandamos muito bem. Grande, Manuel. Manuel também joga bem pra caralho. Com o Chank, eu honestamente, não ganhei nenhum. Pô, eu peguei level 5 com ele só pra farmar um gold. Vamos só focar aqui nessa... Vamos dar uma corrida aqui, porque a gente não tem mana. Uh, esse Zeratu, rapaz. Vamos atrás dele. É isso aí, Shen, grande. Grande, Manuel. Pegar as Zoguia. Tudo bem que eu tô perdendo um tempo aqui, mas vamos pegar, né? Pegar e vamos correr aqui em cima. Só dar um gole ali, não. Pra pegar uma mana. Aê, galera. Vamos continuar puxando aqui. Isso, rapaz. Olha. Tá massa agora, hein? Vamos dar uma recuada. Tá? Abate duplo. Galera, foi mal. Eu não tô acostumado aqui a jogar com... Vamos focar, galera. Vamos focar aqui no Keep. Pra começar a ter a nossa... Já, já aparece o Zeratu aqui, que ele já ressuscitou. Cadê ele? Vamos procurar. Alô. Matar já essa Kerrigan aqui, né? Malandrinha. Aê, galera. Vamos segurar esses caras. Que a gente já pega mais uma entrega. Safado, rapaz. Pô, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, galera? Será que eu consigo pegar? Nem vou. Nem vou esquentar com ela. Não tem porquê isso. Não, não, não. Vamos recuar, galera. Vamos recuar. Eu não sei o símbolo de recuar, galera. Isso! Recuar. Pede pra recuar, Malfuram. Eu não sei pedir pra recuar. Pede pra sair, Malfuram. Pede pra sair. Tentar pegar esses dois aqui. Já matar essa Kerrigan, pelo menos. Porra, tá saindo bem essa história aqui, galera. Ah, vamos sair daqui. Esse laser aqui é um... Não, não. Vamos recuar, galera. Vamos recuar. Vamos lá. Com o nosso cabritinho da sorte. Billy the Kid. Vamos lá. Vamos lá. Será que eu dou conta sozinho de essa bagaça aqui, galera? Ou não vou precisar dar conta sozinho? Os caras vão me ajudar, né? Boy, e Malfuram. Malfuram com sua cura. Grande colega. Amigão. Das horas mais precisadas. Vamos dar uns pega no garoto. Já sumiu esse filho da minha mãe. Escolha um talento. Sangue por sangue, né, galera? Sangue por sangue. Vamos cuidar aqui do nosso brother Shen. Enquanto ele entrega, foco nos objetivos. É, boa. Boa, galera. Boa. Pegamos o boss. Vem, 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 vem ser meu amigo. Vem. Ah, amiguinho. Vem ser meu amigo, meu colega. Eu vi alguém passando, Shen. Dá uma olhada lá. Vamos pegar uma mana aqui, galera, antes de partir pra lá, porque tá baixa a coisa. Porra, tô curtindo pra caralho a Kerrigan. Eu ia comprar agora, quando juntasse 10 mil a... A Johanna, mas se fudeu. Quero mais a Kerrigan mesmo. Fantástica, hein? Oh, vem ser meu amigo, querido bravo. Poxa. Ha! Você tá achando o quê, Zedapu? Você acha que só você pode pular desse jeito, macacão. Macacão. Já era. GG, galera. GG. GG. Bom jogo. Boa, galera. 20 kills. Puta que pariu. Morri só. Mandei bem, hein, pô. Bem que minha contribuição foi uma bosta, hein. Mas também eu fui o cara que mais matei a galera. Assassin, total. Seco. Sangue no zóio, galera. Sangue no zóio. E eu não cheguei no level 5. Mas é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Julio Mighty Warrior vai ficando por aqui. Gostou? Deixe seu like aí embaixo. Comenta, compartilha nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal. E fique sempre ligado nas nossas novas aventuras. Se quiserem ver mais Kerrigan aí. Se quiserem ver mais Heroes of the Storm. Deixe o seu like aí embaixo. E compartilha pra ajudar o canal. Fui!